Siga o Mídia, muito mais emoção no seu futebol. Hoje o Fala Associativo veio a Petrópolis encarar o Porto Alegre Imperial subindo a serra para mais um compromisso na sua trajetória. Estou aqui com o Alexandre, que no último jogo tirou um anda, né? Fez gol, deu assistência, tentou cobertura. Como é que faz para manter essa fase boa aí? A gente tem que se dedicar muito, né? O que aconteceu no último jogo não necessariamente vai acontecer hoje, mas a gente tem que se esforçar, ainda mais isso aqui é Flamengo, a gente tem que honrar a camisa. Então a gente tem treinado, tem se esforçado, tem estudado, inclusive o adversário aí que dizem que é muito bom e a gente respeita, independentemente como é ou não é, mas temos que honrar a camisa e fazer aqui a diferença. Estou aqui com o Muniz, que garante ofensivamente e defensivamente a equipe do técnico Riquelme. Muniz, analisando os últimos jogos do Fala Associativo, a gente percebe que você, por mais que tenha uma vocação bastante ofensiva, você não necessariamente vai até a linha de fundo para cruzar, você cruza antecipado, já lança para o atacante, isso é mais característica tua ou é pedido do Riquelme realmente? Eu acho que é uma característica minha e também tem a questão do time, né? A gente não tem um centroavante de ofício, então chegar na linha de fundo, levantar a cabeça, estar na área, não ter ninguém é mais fácil cruzar para trás ou fazer da intermediária. O Pablo, o Orlando também, são jogadores que ocupam aquela faixa ali para fazer esse cruzamento. Então de cruzamento a gente está bem servido ali na frente. Tá certo. E vindo de vitória no último jogo, o que fazer para manter essa sequência boa? Eu acho que é continuar o conjunto, a gente tem um conjunto muito forte, time consciente da posse de bola, sair da calma. Se a gente conseguir encaixar o nosso jogo, a gente vai sair vitorioso mais uma vez. Estou aqui com o rei, responsável pelo projeto do Porto Alegre Imperial, que é o Marçal. Conta um pouquinho para a gente, como é que funciona, de quanto tempo tem de atuação nesse projeto, como é que está sendo o trabalho de vocês, e como é que está sendo para vocês receber o Fala Associativo aqui na casa de vocês? Primeiramente, é um bom dia. Agradecer a presença do Fala Associativo, que veio nos prestigiar aqui em Petrópolis. É muito bom receber uma equipe que prestigia os outros clubes de várzeas. E o nosso grupo aqui do Porto Alegre, ele foi fundado aqui em 2016, através de um projeto do batalhão que eu sirvo, de Petrópolis, um grupo de amigos. E ali a gente foi se adaptando com o pessoal de fora. E acabou que virou o Porto Alegre. A galera aí é super unida, joga de todo semanal. Temos grupos aí, mais ou menos 30 pessoas. E é uma honra, é um prazer receber vocês aí. Rodrigo, o que vocês pensaram em trabalhar e em aplicar nesse jogo diante do Fala Associativo, que já vem de uma vitória no último jogo contra o Vasco? O que vocês estão pensando em aplicar contra eles? Bom dia. Bom dia. É um prazer estar falando com vocês aqui. Para começar, como é o primeiro jogo nosso contra o adversário, então a gente vai trabalhar postado, esperar a jogada deles para ver como é que a gente vai trabalhar a nossa. Aqui no Esporte Clube Cássio Catinha, em Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro. Bola rolando, começando mais um compromisso do Fala Associativo, que troca passe lá do lado direito do campo de defesa. O Muniz que deu uma palavrinha para a gente antes do jogo já ser nacionado. Bola pelo meio, tentativo do passe. o domínio da equipe do Porto Alegre Imperial, que já vai triangulando ali na altura do meio de campo. Você vê essas marcações aí no campo, são efeitos de um evento que aconteceu no clube ontem, e acabaram, esses efeitos acabaram persistindo aí, ficaram para o dia de hoje, mas isso não vai atrapalhar a galera dentro de campo, porque cada um já aí sente da sua função. e quem comanda agora as ações é a equipe da casa. O Chico, camisa 5, faz a virada lá à esquerda, para o Plants, camisa 6. Lançamento, aqui na ponta direita, boa interceptação do Vandy, que hoje começa como titular na equipe do Fala Associativo. Aí o Nil, com a bola dominada, camisa 7, da equipe do Porto Alegre, o Marreta, camisa 3, que não é o Marreta do MMA, mas está pronto ali, caso o Fala Associativo se aventure no ataque, está pronto para parar o lance, naturalmente. Recomeçando as ações, aqui na direita, o capitão Rodrigo, que deu o palavém para a gente também antes do jogo, dele para o Cristiano, bola pelo meio. E temos uma ótima notícia, que hoje os números estão tranquilíssimos, estão ajudando o narrador, estão os números bem visíveis nas camisas de ambas as equipes. Olha o passe errado, acabou não tendo graves efeitos ali, e o camisa 8, o Adiel, acabou recuperando a posse de bola pela equipe do Porto Alegre Imperial. Mais uma tentativa de lançamento, dessa vez, deu certo, posição legal, bola para o Cristiano, na ponta direita, não, Cristiano! Ih, rapaz, essa aí, olha, temos uma boa, uma boa apontagem para o Pedro Faris, trazer a sua primeira palavrinha, Pedro, lance desse aí, cara. Que isso, Cristiano! Pelo amor de Deus! Nove e pouca da manhã, você me erra uma bola dessa, meu amigo, nesse frio! Podia ser o primeiro lance perigoso do jogo, e aconteceu isso que você viu, mas volta o flasso se atípulo lá pela direita. Bola para o Muniz, marcada em cima, a bola sai pela linha de lado, arremesso lateral, Muniz na cobrança, agiliza a bola esticada mais à frente. Quem recebe é o Bruno, camisa 35 da equipe do flasso se ativo. Lançamento lá na direita, a bola fica fácil, fácil para o Júnior fazer o domínio. E você imagina, essa época de meio do ano, aqui na Serra, 14 graus aqui em Petrópolis, imagina, e o sol ainda fez questão de se esconder agora, que estava dando uma amenizada na temperatura, e agora a galera vai ter que encarar essa friaca agora de manhã cedo no alto da Serra. A equipe da casa está acostumada, vou falar certinho, a gente vai conferir se vai segurar esse tranco aí. Se manda a equipe da casa, o Rodrigo, o capitão, recebe a posse de bola, dele para o Nil, virada na direita, domina o Marreta. Vai avançando com a bola, passa aí no meio de campo, tem opção na direita do Cristiano, sendo bastante acionado, o lateral direito da equipe da casa. Bola pelo meio, o Alex, com a 17, recebe, tenta o passe, a sobra da equipe do Flá associativo, que vai, Pedro, até agora, tendo uma dificuldade de manter a posse de bola, o Flá associativo, hein? Exatamente, Flávio. A gente não está conseguindo ver o Flá sair jogando, né? Passar do meio campo, está errando ali na saída de bola, vamos ver se isso melhora durante a primeira etapa. Pois é, são os movimentos iniciais, primeiros minutos de jogo, no Alto da Serra, aqui no Esporte Clube Cascatinha, Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro, zero para o Porto Alegre Imperial, zero para o Flá associativo, e tem jogador, o Jair fala que está sentindo ali, mas parece que é só, não, está sentindo mesmo, achei que era ir amarrar a chuteira, mas está sentindo de fato, o camisa 3 do Flá associativo, que é o Cláudio, e a gente confirma, quem está em campo aí no lugar do defensor rubro-negro, essa questão do frio realmente é uma preocupação, ainda mais de manhã, a questão do alongamento, tudo isso impacta realmente no desempenho dos atletas. Sem dúvida, Cláudio. Cláudio, olha, sem dúvida, Flávio. Recomeça a equipe do Porto Alegre Imperial com o camisa 3, o Marreta. A gente percebe que o camisa 2, o Cristiano está sempre buscando essa ultrapassagem, e a equipe da casa acaba jogando mais pelo lado direito, agora vai invertendo a posse de bola. Recebe o Júnior, curtinho com o Chico, camisa 5, faz a inversão de bola, mantendo muito a posse de bola, a equipe Petropolitana. Bola para o Cristiano, posição legal, a devolução mais... Ih, o passe de calcanhar, estiloso, chega para dividido o Cristiano. Ele contra o camisa 5 do Flá associativo, o Zelic, a tentativa de longe, bola com o goleiro Serginho, que inclusive o nosso trabalho de produção aqui na Seagull Media já conseguiu para a gente uma informação sobre o goleiro Serginho, que a gente acreditava que seria só Sosa do Artiço, mas descobrimos que está além disso, né, Pedro? Exatamente, Flávio. Qual é o nome do nosso DJ? Alok. Você achava que era Sosa do Artiço? Inclusive ele autorizou, então nós estamos devidamente autorizados a trazer essa informação para você aqui na Seagull Media. Recomeço ali da equipe Petropolitana, recuperação da posse de bola. Se manda o Flá associativo, bola com o Vande, aqui na esquerda. Vai partir para cima, encarou no X1, botou na frente. Esticada da posse de bola, o passo sai forte demais. Ela sai pela linha de lado com a camisa 21, que eu fiquei na dúvida se era 21 ou 27, mas como eu soube da mudança de numeração que o Tardelli assumiu a 21, eu percebi que é ele de fato. Recomeça a equipe da casa com camisa 7, o Nil, vai conduzindo na altura do meio de campo, deixa com o Rodrigo, vai costurando na frente da marcação do Zelic. E você que quer contar com a gente, contar com uma transmissão de respeito no seu evento, na sua competição, chama a gente na Seagull Media, a gente vai ter o maior prazer de levar emoção, ainda mais emoção para o seu futebol. Bola esticada buscando o Alexandre. Alexandre deu uma palavrinha com a gente agora há pouco sobre o jogaço que ele fez, é o jogo de almanac que ele fez com gol, com assistência, tentou cobertura, tudo que tem direito. Tentando manter aí a boa fase nessa partida contra a equipe do Porto Alegre Imperial, que recomeça com a posse de bola. O Flávio, você não recebe? Diga lá, Pedro. A parte da cobertura o pessoal não gostou muito não, hein? Ah, é? Ele tentou a cobertura, aí é a ousadia de cada um, cada um que sabe do seu. Mas por falar em cobertura, cobertura esportiva com a gente aqui na Seagol Media. E recomeça o Marreta esticando boa bola em profundidade, buscando o Alex e a proteção bem feita por ali pelo Ricardinho. E a bola sai pela linha de fundo. Tiro de meta para a cobrança do goleiro Serginho, repondo a bola em jogo. E lá do outro lado já tem alguém conversando com o técnico Leandro Riquelme. Muniz volta a bola na zaga para o goleiro Serginho. e vão pressionar, hein? Pressionaram o Serginho por ali e faz, conseguem uma boa saída. Olha o domínio do Vandy, cara! Que isso! Que isso! A bola volta para ele. Bota no chão, tem espaço para trabalhar. O passe para o Tardelli. O erro de domínio do Christian. A devolução, a tabela vai saindo por ali. Serginho sai bem do gol para ficar com ela. Já recomeça com o Christian. Capitão da equipe rubro-negra nessa partida. Zelic dá o passe pelo alto por ali. Deu um trabalhinho para o Pablo para esse passe pertinho pelo alto. Para que isso, cara? Mas está tudo valendo. Recomeça o Pablo. Faz a inversão, boa virada de jogo, buscando o Vandy, bota no chão. Está sem domínio o Vandy, hein? Que isso, hein? Está sem domínio, toda hora. É, negócio de domínio ponto net ponto com, negócio de domínio e está bravo com ele. Se manda o Porto Alegre no Imperial lá pela intermediária ofensiva. O Camisa 9 vai rabiscando por ali, bota na frente, vai tentar o chute. Serginho bem colocado para fazer a defesa. Distribuição de bola com o Muniz lá pela direita. Primeira finalização de fato do jogo, hein, Pedro? Pois é, Flávio. O Imperial está melhor no jogo. O Flamengo está com dificuldade na saída aqui. Muitos erros de passe nessa saída aqui. Toda hora ali na intermediária um passe mais difícil, um passe um pouquinho mais longe do seu destino, né? Que dificulta o domínio e consequentemente facilita aí a retomada de posse do Imperial. Vamos ficar de olho o que é que o técnico Leandro Riquelme pensa aí para botar ordem na casa quando a bandeira já ia subindo. O lance paralisado no ataque da equipe da casa. Zero para o Porto Alegre Imperial, zero para o Flá associativo. Direto aqui do Esporte Clube Cascatinha em Petrópolis, região serrana do Rio. O Zelic acionando o Vandi. Dessa vez o Flá virando o jogo mais pela esquerda, já trabalhando mais a bola pelo lado esquerdo do campo. Tardelli recomeça com o Christian. O Tardelli já tenta ultrapassar de mais a bola do Christian foi em cima do companheiro. Agora ele consegue acionar uma boa bola de três dedos para o Tardelli. Tem espaço para avançar, vai levando já quase dentro da área. Agora sim o Pablo recebe. Costura pela ponta esquerda, cruza! Quase, quase que ia virando uma finalização. Essa bola se entra lá no ângulo. Pedro! Olha, é aquele lance que de infelicidade que quase vira felicidade. Ele errou o cruzamento e a bola quase morre lá no ângulo. E o goleiro André ficou com ela. O goleiro André começando o jogo pela equipe do Porto Alegre Imperial e o Flácio se recompõe e agora vai trabalhar com um pouco mais de calma a equipe do Flácio associativo. Que era o que estava faltando, Pedro. É, pois é, Flávio. Mais um erro de passe aqui. E recomeça o trabalho a equipe do Porto Alegre Imperial com o Marreta para o seu companheiro de zaga o Júnior. Faz a virada na esquerda e recebe o Plants. Agora o erro de passe é da equipe da casa e recupera o Flácio associativo. Bola pelo meio para o Christian. O meio bastante povoado por ali. Deixadinha com o Zellick. De primeiro passe. Agora o Bruno vai acionando o Muniz. Deixada na direita. Zellick aparece para dominar. Bola pelo alto para o Bruno. Mais um complemento. Rapaz, tenho dúvidas sobre esse impedimento, mas fato é que a bandeira subiu. Pedro! Olha, também tenho dúvidas, hein Flávio? Achei que foi bem ajustado. Se foi impedido, se tivesse impedido, foi por muito pouco. Também acho agora bandeira subindo ou não. O fato é que a visão de jogo foi bem interessante virando uma grande chance de gol que foi paralisada pela arbitragem. Recupera o Rodrigo. Recomeça pela equipe do Porto Alegre Imperial. Deixadinha com o Chico. Dele para o Júnior. Avançando, passando ali no meio de campo. O defensor da equipe da casa virada para o Marreta. Tem abertura aqui na direita. Bola para o Cristiano. Tardelli vai na marcação. A bola sobra com o Rodrigo. Traz para a Caiota. Ajeita. Cristiano recebe de novo. Bola pelo meio. Novamente Chico. Trabalhando passos a equipe do Porto Alegre Imperial. Agora o que chama atenção, Pedro, é que os dois times tocam bem a bola. Nesse começo do jogo a troca de passos está sendo bem interessante. Flávio, eu estou até estranhando um pouco a falta de posse do Flá associativo porque a gente está acostumado a vê-los propor o jogo. E dessa vez é o contrário. É verdade. Isso realmente chama atenção. E agora vai ter um tiro de meta para cobrar a equipe do Flá associativo. Vamos ver qual é a direção que o técnico Leandro Riquelme dá sobre isso no intervalo do jogo. A gente não vai ter como captar diretamente o áudio do intervalo que eles estão do outro lado do campo. Estava mais fácil na última vez no último compromisso do Flá associativo contra o Vasco. Estavam pertinho da gente, pertinho da cabine. Mas a gente vai observando durante o jogo quais são as alternativas que o Flá associativo traz para o jogo. Lá pela direita e lateral para a cobrança do Muniz. Delipio Christian de volta no Muniz bota no chão acelera o passe errado recuperação da equipe do Porto Alegre bota a bola no chão camisa 9 Luizinho acelera consegue boa bola no meio Rodrigo domina o capitão protege tira da marcação leva quase no fundo cruza tira de cabeça por ali a zaga do Flá associativo corte bem feito pelo Christian e quase quase que vira um contra-ataque para o Alexandre recuperação do Cristiano dele para o Chico inversão de bola boa visão de jogo ela chega lá na esquerda para o Plants tem opção do lado bola para o Adiel dele para o Chico o Plants aciona na ponta esquerda o Alex vindo buscar jogo camisa 17 da equipe do Porto Alegre Imperial que volta a manter a posse de bola bola pelo meio pedido ali do Luizinho o giro tentou de caiota foi ousado o cara trouxe para caiota arriscou de longe a bola passa por cima do gol o Serginho acompanha mas o Pedro ousado agora o Caio Tinho camisa 9 ali nardou o Caio Tinho e se identificou com esse lance olha grande lance do camisa 9 qual o nome dele? Luizinho grande lance do Luizinho virou ali bateu a bola passou triscando o ângulo tem que tomar cuidado com ele ali pois é tem que ficar atento a defesa do Fala Assocetivo que recomeça os trabalhos com o camisa 13 e o Ricardinho Christian faz a virada a bola chega no Muniz lá pela direita Alexandre faz o facão ali para buscar jogo a bola protegida pela zaga e o Júnior ficou caído por ali o Júnior levou uma trombada do Alexandre e ficou caído por ali Flávio diga lá o Fala Assocetivo tem que acalmar essa saída de bola eles estão tentando ir ao ataque muito rápido e se desfazendo muito rápido da bola o time vai acabar cansando dessa forma sempre tendo que correr atrás do adversário é verdade tem que manter a posse de bola é meio caminho andado para não passar sufoco no jogo tanto fisicamente quanto sufoco em termos de perigo de gol de chances oferecidas ao adversário aí o Nil recomeça nós falávamos da vou recomeçar recomeça aí a composta de bola a equipe do Porto Alegre bola esticada para o Luizinho boa interceptação mas a bola escapa por ali da zaga recuperação do Luizinho recomeça lá pela direita o Cristiano encara a marcação do Tardelli o Tardelli que é um dos artilheiros da equipe do Fala Assocetivo com cinco gols marcados ele e o Pablo dividem a artilharia da equipe do Fala Assocetivo mas o Tardelli mostrando que também ajuda na marcação consegue sair bem do lance por ali o Nil Costura bate de longe pela linha de fundo mais uma finalização perigosa da equipe da casa Pedro a gente está vendo aqui um jogo bem atípico de fato já é a segunda finalização com o perigo do Imperial o Flamengo está em apuros pois é tem que ter cuidado com essas subidas ariscas da galera do Porto Alegre que está mostrando que está muito afim de jogo cara tiro de meta cobrado pelo Serginho protege a bola camisa 8 da equipe da casa o Adiel recomeço com o Plants um pouquinho mais centralizado agora o lateral esquerdo da equipe da casa o Chico faz o domínio aciona lá na direita o Cristiano bola de novo com o lateral direito muito acionado nesse começo do jogo nesse primeiro tempo Alex faz o giro deixa com o Chico inversão de bola aí acabou dando não é no ponto deu no ponto passado agora não foi no ponto futuro mas aí deu no contrapé e a bola sai pela linha de lado o Muniz já na cobrança você vê que o time vai pegando confiança né e já tenta uma inversão bem longa quando vê que os passos estão encaixando olha a jogada de efeito agora pela direita o Pablo tentava um lance mais arisco por ali ganha o lateral pelo lado direito Muniz na cobrança repondo a bola em jogo pelo Flácio se ativo amanhã de domingo na Serra e rapaz agora esse lateral foi quase um presente para a equipe da casa amanhã de domingo na Serra Fluminense em Petrópolis região serrana do Rio de Janeiro zero para o Porto Alegre Imperial zero para o Flácio se ativo recomeça com o Tardelli tem passagem do Vande bola acionada para o lateral esquerdo rubro negro o Vande vai levar a pedra aí de fundo fez o break e chamou para o X1 chamou para dançar olha o Vande é ousado cara proteção na frente da zaga vai cruzar mas aí na hora do cruzamento o goleiro bater a roupa ô André ô Pedro o André agora quase bateu roupa mas sorte dele que não tinha ninguém do Flá por ali Flávio a cena engraçada pitorística aí do nosso goleiro mas fato é que o Vande tentou enfeitar demais e acabou perdendo o timing do passe olha que interceptação precisa agora do Zelic recuperando a posse de bola pela equipe do Flácio associativo domina o Christian virada na direita até recebe o Muniz tentando acalmar o jogo trabalhar posse de bola como nós falávamos agora há pouco lança foi queimei ziquei agora queimei a língua exatamente mais uma vez o Flamengo se livrando da bola não dá para reconhecer o time hoje pois é tem que ter mais calma no trabalho de bola de pé em pé olha o corta-luz para a chegada do Luizinho protege completou bem por ali o Ricardinho Muniz lança a bola só vai de presente lateral vai sendo marcado a parada para hidratação e o Pedro dá para ver que a gente tem lances tanto lances geniais como boas chances de gol criadas boas triangulações traga de base mas também lances pitorescos tem de tudo um pouco nesse jogo aqui na Serra de volta da parada técnica para hidratação com a poste bola em lateral do Flamengo associativo arremesso já cobrado pelo Muniz bola para o Cristian e rapaz foi enfileirando passou por um por dois que bolão na ponta direita vai chegar o Alexandre para cruzar para a área o toque de primeira e a defesa do goleiro André primeira finalização voltou ligado o que o Leandro Riquelme falou nessa parada Pedro do jeito que eu conheço o Riquelme ele não falou baixo não rapaz porque a galera voltou ligada e já emendou o primeiro bom ataque contra a meta do André e o Porto Alegre Imperial já se reorganiza recomeça no campo de defesa fatalmente sentiu essa chegada agora para poder se reorganizar e botar a bola no chão aí o Cristiano domina tem o passe no meio o Nil recebe recomeça com o Marreta camisa 3 tem o Cristiano com opção a bola é para ele tinha outra passagem por ali recomeça o Rodrigo capitão da equipe da casa trabalhando com o Chico prende o lance espera a chegada do Adiel recomeçando com o Júnior bola volta para o campo de defesa da equipe da casa virada de bola para o Marreta quem dá combate é o Tardelli vai subindo um pouco a marcação o Flaço bola esticada bola esticada para o Plante lá na esquerda de volta com o Júnior bola para o Rodrigo esticada na ponta esquerda segunda vitragem tudo valendo a bola vai saindo em tiro de meta e o Alex ficou no chão por ali só tiro de meta 0 a 0 no placar lembrando que não é o costume do Flaço se ativo porque marcou gols em todas as partidas que disputou nos seus 10 jogos até o momento esse é o 11º compromisso e sempre tem gol do Flaço se ativo e é isso que estamos esperando mais uma vez bola para o Christian opa opa agora o lance foi um pouco mais pesado no chão o Christian e a situação ficou um pouco mais braba agora amarelo para o Pablo amarelo também para o Chico os dois bateram boca ali na altura da intermediária defensiva da equipe da casa provavelmente o Chico reclamando da falta que eles queriam que fosse marcada no ataque da equipe do time da casa e o Pablo questionando agora essa não marcação de falta sobre o Christian olha eu não consegui enxergar a jogada ali que o Pablo estava reclamando com o Chico mas ambos ganharam o cartão amarelo não houve reclamação e ó está tendo algum entregue e continua a situação exatamente segue aí Flávio se manda a equipe da casa recomeça o Plante bola pelo meio buscando o Nil pelo alto a bola vai sobrando para o domínio Pablo de primeira acionava lá pela direita e agora rapaz é agora a chegada mais forte mais uma vez a galera do Porto Alegre Imperial cobrando a arbitragem o clima ficou um pouco estranho Pedro o Pablo acabou de ganhar um cartão amarelo a jogada ainda que sem querer merecia um cartão ao meu ver mas eu acho que o Juizão vai aliviar digamos que ele gastou o cartão para tentar contornar uma situação de ânimo agora uma falta mais pesada ele não pode usar o cartão porque né mas vamos ver o que está acontecendo agora deu para ouvir daqui o Juizão falar vamos jogar bola no sentido de acalmar os ânimos realmente que a parada pesou um pouco nesses últimos minutos a gente precisa torcer agora que o jogo não acabe ficando violento por conta exatamente desse lance aí é torcer para que nós tenhamos apenas futebol e o Júnior vai reorganizando a sua equipe no campo de defesa do Porto Alegre Imperial recomeçando com a posse de bola Chico recebe faz a virada tem bola pelo meio para o Nil tem opção na direita ele deixa para a chegada do Marreta tem o Rodrigo pelo meio tem opção do outro lado ele vai virando o jogo o Chico vai fazendo agora a função de último ali o primeiro volante da equipe da casa voltando fazendo as vezes de zagueiro ali o Rodrigo o capitão volta para organizar a equipe que recomeça o trabalho com o Chico dele para o Marreta bola na direita é com o Nil pertinho da linha de lado tem o passo pelo meio boa antecipação do Ricardinho o passo sai errado domina o Rodrigo tenta se livrar da marcação do Vand e já tem já tem jogador lá fora no aquecimento do lado do Riquelme lá pela esquerda bola acionada diga lá Pedro o Flamengo melhorou na volta da parada técnica mas agora o time já voltou a ser o que vinha sendo na primeira etapa antes do intervalo então acho até de bom tom o Riquelme pensar em uma alteração é verdade teve aquele ímpeto inicial depois da parada a primeira finalização mas foi só realmente até então a gente não viu realmente o falácio associativo dos últimos jogos que a gente está esperando ver engrenar realmente nesse jogo é tiro de meta para cobrança do Serginho tudo igual no placar 0x0 aqui no Alto da Serra Petrópolis região serrana do Rio zero para o Porto Alegre Imperial zero para o Flamengo associativo que vai a luta e recomeça no campo de defesa o Ricardinho acionando o Vand lançamento a bola acaba não passou o Giz no taco agora nesse lançamento o Vand a bola sai pela linha de lado o Vand era buscando o Luizinho esse lançamento o Luizinho já em campo bem mais ofensivo do que nós acostumávamos a ver Pedro o Vand que vem muito bem voltando ao lateral esquerdo ele é um dos melhores em campo do Flamengo associativo errou esse lançamento em termos de lucidez de criação de jogada até técnica exatamente é um dos que vem melhor nesse jogo daria para destacar também o goleiro Serginho que no início do jogo quando foi exigido bem postado exatamente é isso mesmo na situação um pouco mais complicada a gente consegue ver bons destaques e nesse momento o Pablo vai saindo muito provavelmente sendo poupado por essa questão dos ânimos exaltados no primeiro tempo é o melhor a se fazer tirar o cara que às vezes está um pouco mais esquentado no jogo que está digamos sob uma tensão de exigência cobrança do pato do adversário também então é melhor às vezes segurar um pouco a onda para voltar depois tendo essa possibilidade como aqui é importante fazer isso sem dúvidas senta um pouquinho eu ia falar esfria mas não tem como ficar mais frio 14 graus hoje é isso que eu ia falar esfria a cabeça basta sair do campo que começa a esfriar na mesma hora é assim que acontece exatamente recomeça a equipe da casa com o Júnior daria para dizer que até dentro de campo dá para esfriar a cabeça porque só você parado alguns segundos já é o suficiente para esfriar a cabeça recupera o Nil vai levando pelo meio vai arrastando a posse de bola acionando o Cristiano de volta no Nil acelera ligeiro o cara vai ultrapassando na velocidade carimba na marcação do Bruno e ganha o escanteio lá pela direita finalmente uma chance de bola parada que a gente não vê há algum tempo no jogo hein Pedro olha o Nil que velocidade do Nil tem que ver essa carteira de identidade aí hein Nil 40 anos não é o Nil do Matrix é o Nil com dois L's com o I e dois L's vai pintar cobrança do escanteio é faltou um pouco de força agora se a gente falava de checar a identidade faltou um pouco de força agora nessa cobrança passou ele deve ter ouvido passou no teste de força agora é verdade o teste de força daquela aquele sonoplatinha de pé reprovado cobrado lateral lá pelo lado direito e tentou o Luizinho o Luizinho tá querendo situação tá querendo história por ali passe do Rodrigo buscando o Chico faz o giro na frente da marcação recomeça uma coisa que a gente percebe Pedro é que a equipe da casa não tem pressa pra trabalhar a jogada volta na zaga quantas vezes for preciso é como a gente tá acostumado a ver o Flamengo fazer também acionado Cristiano a marcação do Luizinho demorou a chegar e a bola passou pelo Vandy vai sobrando tira a zaga sobra o toque pela linha de fundo que bobeada da zaga agora Pedro e foi logo dele foi logo do Vandy acabamos de elogiar mais uma vez é impressionante eu vou parar de elogiar os jogadores do Flamengo não é mole não mas acontece com a equipe de transmissão em qualquer situação está sujeita a isso volta o Flácio é ativo o Luizinho deu um pique agora pra voltar na marcação ali agora lateral para a equipe do Flácio é ativo Muniz na cobrança dele para o Christian tem outra passagem Muniz recebe bem na característica dele é como a gente tinha falado agora ele reproduziu o que a gente falou antes da entrevista a bola ele soltando a bola antes de chegar na linha de fundo ele não avança na linha de fundo ele falou tanto característica dele como também algo a ser trabalhado na equipe bola para o Rodrigo capitão da equipe da casa protege devolve no Chico olha o Marreta tirando uma onda aqui de meia direita consegue um bolão para o Luizinho vai invadir ai o toque Serginho que defesaça do Serginho que reflexo e que onda tirou o Luizinho agora Pedro pelo menos o Serginho a gente a gente inusicou que defesa absurda uma grande bola ali de infiltração e uma bela finalização também do Luizinho camisa 9 Luizinho exatamente bola cruzada no escanteio a bola tirada pela zaga completa para longe por ali o Bruno lateral vai ser cobrado pelo Cristiano agora sobe um pouquinho a marcação do Flácio ativo e o Delano já em campo agora o Doutor Delano já em campo fazendo a sua estreia pela equipe do Flácio ativo na centroavância da equipe rubro-negra recomeça pelo lado esquerdo a equipe do Porto Alegre Imperial até agora 0x0 no placar Pedro sem pressa sem pressa olha o time está jogando bonito bom toque de bola lançamentos e ficou de novo que a bola foi cruzada de presente para o Serginho que aliás sai bem do gol o Serginho ele tem essa visão de antecipação bem trabalhada o Cristiano de cabeça da Alpace buscava por ali o Delano no meio de 3 marcadores melhor para a defesa que volta a trabalhar com o Marreta recebi uma uma mensagem aqui no Whatsapp do Riquelme pedindo para elogiar o time adversário é para ver se se canta também está certo recomeça o Rodrigo dele para o Chico de pé em pé do Marreta agora para o Júnior o Flácio ativo se posta para para fazer a contenção bola esticada na ponta esquerda recomeça equipe da casa mais um lance ofensivo passe acaba saindo errado domina o Christian virada na direita Muniz domina lançamento buscava o Delano a zaga recupera Luizinho ficou na bronca agora bateu os braços no companheiro para de lançar vamos trabalhar de pé em pé bola pelo meio buscando o Nil lançamento bolão nas costas da zaga para o Alex vai enfrentar a marcação do Muniz faz a costura por ali o Alex o passe para quem chega proteção dentro da área desarmado na bola mas o Nil já recupera passa pela marcação do Christian no meio de dois marcadores faz o drible por ali recomeça a bola para trás antecipa bem para cortar o Bruno atrás para o Júnior domina o Plantes bota a bola no chão dele para o Adiel daí cara que isso que ousadia Pedro acho que ele não viu a defesa do Serginho entrou agora esse aí não voltando voltando a campo Zeric também entrando com a 16 o Leandro chará do nosso Leandro Riquelme treinador do Flácio ativo o Leandro aqui na lateral esquerda e o Zeric voltando ali para a volância tiro de meta cobrado pelo Serginho bola na altura do círculo central de cabeça uniu o rebate e a bandeira subiu por um impedimento milimétrico essa até eu ver aqui estou de óculos mas a bandeira subiu corretamente hein Pedro olha vou ter que discordar de você dessa vez porque eu não tive tanta clareza assim nesse impedimento mas é porque o nosso ângulo está um pouco diferente aqui o ângulo aqui meu favorece um pouquinho melhor e começa o Adiel camisa 8 volta tudo na zaga o Flá tenta apertar um pouco mais na marcação e sai para o jogo o Chico por elevação o lançamento a proteção carimbada em cima do Luizinho o Ricardinho contra Luizinho melhor para o Flá associativo que ganha o lateral vai na cobrança o Leandro recém-chegado para o confronto entrou em campo agora há pouco o Leandro o Luizinho acaba sendo desarmado por dois marcadores a marcação dobrou e levou a melhor recomeça o Júnior tenta o passe esticado bola em profundidade chega no plantes por ali avançando um pouco mais a lateral esquerda do time da casa trabalho de bola ali pelo meio bola passa sempre pelo Newell sempre sai dele a jogada Rodrigo recomeça com o Marreta virada de jogo lá pela esquerda plantes bota a bola no chão recomeça com o Júnior faz o break e tudo segue inalterado no placar 0x0 até o momento no alto da serra Petrópolis região serrana do Rio 0 para o Porto Alegre Imperial 0 para o Fla associativo bola por elevação teve desvio e o passe de cabeça para trás a bola vai sobrando para o Alegre o chute pela linha de fundo talvez a chance mais clara do primeiro tempo Pedro inacreditável Flávio de cara para o gol mais uma vez o Imperial entra com muita facilidade na defesa do Flamengo vai ser difícil parar os caras se continuar dessa maneira e deu para ouvir daqui o grito Leandro Riquelme uma palavra que nós não devemos pronunciar apesar de o YouTube permitir nós não devemos pronunciar na transmissão essa palavra mas deu para ouvir daqui olha o Delano bota na frente acelera choca com o marcador e o juizão diz que apenas é para seguir deixou tudo valendo mas o Delano sentiu a gente falava que agora o médico da equipe está dentro do campo mas ele mesmo está sentindo agora que o choque não foi nada fácil contra o Zagueiro na velocidade que ele veio o choque ali é perigoso então vai se levantando para ali o Dr. Delano se levantando na sua estreia vamos já dar uma palavrinha com ele não sei se agora no intervalo no fim do jogo mas vamos dar uma palavrinha com ele para saber como foi a estreia se manda a equipe da casa Chico domina aciona o Rodrigo o capitão aí fazendo as vezes de volante virando o jogo para o Júnior a marcação aperta acelera e a falta marcada não sei se foi para tanto porque não perdeu a poste bola mas a falta marcada bola em profundidade opa 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 sentiu ali o juizão mandou seguir porque tem contra-ataque do Flácio se ativo e o passe do Delano não sai tão legal e agora o jogo vai ser parado para o atendimento no lance anterior ficou caído o jogador da equipe da casa e o grito de ai 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 devolvido aqui cara olha ele parece estar reclamando ali com o Zelic Flávio foi com ele dividido é o que eu ia confirmar contigo o Júnior Tomé já em campo um dos líderes desse projeto do Flá associativo já em campo lembrando que o Flá associativo tem como responsável pelo projeto o Cláudio o Júnior Tomé o Leandro o Riquel e o Rafa e juntam-se a eles no conselho gestor o Alexandre e o Pablo ai a cúpula do projeto do Flá associativo de volta depois do atendimento ao atleta da equipe da casa se manda o Porto Alegre Imperial com o Cristiano bola para o Rodrigo bola na zaga para o Marreta dele para o Júnior lançamento nas costas da zaga proteção toque de calcanhar Luizinho chega na entrada da área faz o levantamento a bola vai passando por todo mundo tira a zaga vai sobrando o Zerick tira por ali e a bola vai saindo em lateral lateral vai ser cobrada pelo Cristiano bola atrás para o domínio do Marreta dele para o Júnior bola tocada para o Plants lá pela esquerda de volta no Júnior trabalhando mais uma vez a posse de bola no campo de defesa olha o tapa com nojo ali do Marreta a Marretada ali com nojo que ele deu para o Cristiano na frente para o Nil em campo também já o camisa 18 da equipe do Flácio setivo o Gustavo mais uma mudança efetuada pelo técnico Leandro Riquelme bola virada do Marreta para o Júnior bola pelo meio passe reto para o Adiel deixada com o Rodrigo capitão da equipe faz o break tem opção na direita o Cristiano recebe de volta para o Cristiano aposta de bola vai girando de pé em pé a equipe da casa agora um passe muito amigo ali do Chico para o Plants botou para correr e 3D da devolução com categoria com classe levantamento na ponta direita Cristiano livre de marcação agora sim chega o combate bola pelo meio tirou bem por ali o Zellick quase que o Luizinho consegue emendar uma acelerada por ali Luizinho desarmado na bola eu vi na bola tanto que foi instintivo a minha fala na bola mas o Luizão optou pela falta Pedro olha fiquei encoberto aqui no lance mas pela reclamação parece que foi na bola mesmo mas a falta fato é que é frontal contra o gol do Serginho mais um lance de perigo contra o Flácio Inciativo mais um mais um lance de perigo a impressão que eu tenho Flávio é que a linha de zaga do Imperial ela toda sabe jogar com a bola sabe jogar com o pé faz lançamento com tranquilidade mesmo sob pressão sai bem pro jogo sai muito bem pro jogo e ainda que o Flamengo faça pressão eles saem com bastante facilidade posicionado o Rodrigo também parece com o Chico falta cobrada direto passa por cima do gol do Serginho no momento em que termina o primeiro tempo de jogo 0x0 tudo igual no placar tudo como começou como diria Silvio Luiz narrador amigo nosso intervalo de jogo 0x0 no placar Luizinho que é um dos caras que mais teve chance de gol nesse primeiro tempo no primeiro tempo que foi pegado mas o que que falta pra conseguir encaixar essa finalização Luizinho? Cara eu acho que o nosso time foi bem melhor teve mais posse de bola o que está faltando agora é acertar o último passe finalizar pra gol com objetividade é isso que está faltando eu acho que agora vai sair um golzinho e vai ser a comemoração do Tiquinho Soares prometeu que vai meter Tiquinho Soares se fizer gol é isso mesmo? Tiquinho Soares é foda tá certo valeu garoto bom segundo tempo pra vocês um dos caras que mais se movimentou nesse primeiro tempo mais teve chance mais criou chance pra sua equipe o Nil teve uma atuação destacada nesse primeiro tempo Nil o que precisa fazer pra furar esse bloqueio defensivo da equipe do Flá no segundo tempo a gente precisa mais tocar mais a bola chegar mais pertinho um do outro que a nossa equipe joga mais perto hoje que a gente está correndo um pouquinho mais porque tem um tempo que a gente não joga junto mas vamos melhorar pro segundo tempo e fazer o gol que é sair com a vitória valeu garoto bom jogo pro segundo tempo lá Christian quero saber qual foi a dificuldade maior que o Flá enfrentou nesse comecinho do jogo nesse primeiro tempo a gente não conhece o campo a gente está conhecendo o campo agora um pouquinho duro a gente não está acostumado a jogar nesse campo mais duros mas o time deles tem muita qualidade também a gente está realmente segurando um pouquinho mais mais defensivo mas agora a gente acertou algumas coisas ali no vestiário ali e a gente pretende até melhorar a performance aí no segundo tempo valeu bom segundo tempo pra vocês bom jogo Vandy quero saber de você o seguinte o que foi pedido pelo Leandro Riquelma pra esse segundo tempo agora pra vocês é a gente ter um pouco mais de confiança invadir um pouco mais o campo do adversário e entender mais as dimensões do campo uma equipe qualificada e a gente ter mais posse de bola e arriscar mais é isso valeu Vandy obrigado bom segundo tempo pra vocês já já a bola rolando pro segundo tempo de zero Flá Associativo zero Porto Alegre Imperial na Cigol Mídia muito mais emoção no seu futebol bola em jogo tá começando o segundo tempo etapa final 45 minutos finais de zero para o Porto Alegre Imperial zero para o Flá Associativo aqui em Petrópolis região serrana do Rio de Janeiro o Flá Associativo subindo a serra para encarar mais um adversário começo de jogo da equipe da casa trocando passes no campo de defesa depois de um primeiro tempo de troca de passes qualificados da equipe da casa principalmente no intervalo o técnico o Riquelme reconheceu a solidez defensiva da sua equipe mas também percebeu que a bola tá difícil chegar na galera da frente vamos ver se nesse segundo tempo as coisas mudam para o Flá Associativo para tentar não ter essa não quebrar a escrita de ter gols marcados em todos os seus jogos tentando manter essa sequência de gols marcados em todos os jogos jogo parado pela arbitragem falta vai ser cobrada pela equipe da casa e o que deu para ouvir no intervalo da conversa do Riquelme com sua equipe é essa questão de ter sido um jogo difícil de ter sido um jogo muito pegado mas ele elogiou a atuação defensiva do seu time e reconheceu que tá difícil para a bola chegar na galera da frente recomeça a equipe do Porto Alegre Imperial que teve quatro mudanças pelo técnico Marçal para esse segundo tempo e a bandeira subiu marcando posição irregular no ataque entrou o Léo no lugar do Cristiano o Corel no lugar do Júnior o Leandro no lugar do Adiel e o Alex saiu para a entrada do Julinho são as mudanças na equipe da casa se manda o flasso ativo com o Luizinho agora como lateral esquerdo no lugar do Vand boa bola de primeira do Zelic mas forte demais a zaga protege dá combate rouba bem a bola o Alexandre vai pintar cruzamento tira a zaga de cabeça conseguiu uma roubada na bola por ali essa aí foi uma das poucas Flávio que o mas foi o Tardelli hein Pedro é exato isso foi uma das poucas bolas que o Flamengo conseguiu pressionar e ser bem sucedido né porque a equipe do Real tem saído muito bem a bola e dessa vez o Flamengo surpreendeu ali vamos ver se se pra esse segundo tempo esse ímpeto diferente ímpeto a mais se mantém durante a etapa final importante pra buscar o placar é o que o Riquelme falou no intervalo não quero não quero segurar a jogo e sair daqui com 0 a 0 não quero vitória recomeça a zaga rubro-negra vamos reconhecendo também as mudanças feitas no time do Flamengo com o Júnior Tomé recebendo a posse de bola dele para o Pablo de volta a campo o camisa 10 fica no chão o Juizão manda seguir Zeric trabalha lá pela esquerda Luizinho aciona o Tardelli faz a costura devolve no Luizinho rodando a bola de pé em pé boa inversão de bola do camisa 15 o Leonardo dele para o Bruno boa ultrapassagem do Pablo fazendo o Facão cruza rasteiro a bola chega fácil para a zaga a devolução vai para o Bruno tenta mandar para a área de cabeça faz o corte de defesa o jogo parece ganhar uma intensidade um pouco maior no segundo tempo olha a bola em profundidade no ataque a deixada bonita de letra por ali vai chegando o Luizinho já prometeu que vai comemorar Latiquim Soares vai costurando de canhoto o passo no meio chega a zaga progressão lateral vai ser cobrado Leandro recebe recomeça na zaga domina o Corel trabalha para o meio de campo o Juizão ali no meio de tudo no meio da situação todo o Juizão por ali e vai pintar a bola ao chão para o recomeço da partida Rodrigo domina troca de passo no meio de campo altura do círculo central de novo para o Rodrigo dele para o Nil pressionado pela marcação recomeça se manda a equipe da casa Nil de novo deixada curtinha dele para o Corel recebe o Plants novamente o Nil aquela a velha marca do primeiro tempo dessa equipe da casa que é a troca de passes de pé em pé bola esticada para o Rodrigo o corte é feito é escanteio para o Porto Alegre Imperial que mantém a sua troca de passes com paciência Pedro não tinha por que mudar né Flávio o time está muito bem está dominando a partida a gente só espera que o Flá possa reagir escanteio vai ser cobrado bola para a área sobe a zaga para cortar faça para longe olha onde o Luizinho veio buscar jogo e aí rapaz fez isso Pedro não é assim que ele vai comemorar lá Tiquinho hoje não desse jeito aí cara tem que ir mais para a área tem que ir mais para a área e tentar o lance aí você ia levantar a bola eu já cheguei cortando né está certo vai o Serginho para a cobrança o tiro de meta o nosso agora não sei se é a Tirso ou se é a Loki não sei qual a gente vai dar preferência se vai usar os dois aí mas até no fim de jogo a gente pergunta para ele o que ele prefere se manda o Zelic recebendo do Luizinho troca de passo no campo de defesa olha o Serginho sendo pressionado por ali cara e já aciona o Muniz no meio para o domínio do camisa 14 que é o Rodrigo lá na ponta esquerda o Luizinho recebe deixada curta com o Tardelli e fala vai dentro Tardelli faz a costura para o pé direito vai levando vai tentar daí cara ajeitou Rodrigo recebe a devolução por elevação Tardelli sobe sobe mais que ele a zaga na volta o Rodrigo tenta o passe na ponta direito o Bruno se esforça para chegar a bola sobra com o goleiro o William que entrou agora no segundo tempo no lugar do André Flávio diga lá essa foi a primeira vez que eu vi o nome do goleiro do Real é verdade e ele nem tocou na bola no primeiro tempo André no máximo para cobrar tiro de meta acho que nem isso não lembro de um tiro de meta cobrado pela equipe do Real é um retrato do que foi no primeiro tempo pois é mas o Riquelme já deu aquela chamada na galera para aquela situada para manter esse retrospecto de fazer gol em todos os jogos porque até então é o primeiro confronto do Flávio associativo em que a equipe não marca gols mas tem um segundo tempo inteiro para poder mudar essa história para poder seguir com esse retrospecto de gols de redes balançados em todos os jogos se manda a equipe da casa passa em profundidade proteção do Luizinho derrubado o Juizão diz que o Juizão só mandou seguir a posse volta para o Flácio associativo pressionado por ali o zagueiro a bola na ponta direita quem protege agora é o Leonardo e rapaz ele conseguiu o Luizinho conseguiu o toque no último lance o Julinho por ali e valeu o esforço ganhou um escanteio para a equipe da casa parece alguém sentindo ali na área mas vai pintar a autorização da cobrança escanteio vai ser cobrado bola na área sobe todo mundo a bola vai sobrando um domínio meio estranho por ali recomeça a zaga rubro-negra domina o Muniz tinha a opção do Pablo na paralela era o que ele pedia e aí o Rodrigo pegou mal na bola e ela sai pela linha de lado a verdade é que o Muniz deu sorte ali na área quase que a bola resvala na sua mão região serrana do Rio de Janeiro aqui em Petrópolis e o Flácio se ativa subindo a serra para visitar a equipe da casa Muniz para o Pablo derrubado opa agora pegaram o Luizinho a falta marcada do Rodrigo em cima dele e o Juizão dando uma chamada bravo no Luizinho agora depois desse pedido de falta domínio do Marreta dele para o Chico passe pelo meio buscando o Luizinho o fato é o Pedro que parece que é uma mudança de postura na verdade aqui do Flácio ativo se impondo mais no jogo na marcação na procura dos passes por aí Flávio o que eu tinha percebido na primeira etapa foi uma uma falha de marcação ali no meio campo o meio campo estava muito muito aberto tinha muito espaço por ali povoando ali o meio a equipe acabou ganhando um pouquinho mais de posse de bola o Tardelli foi acionado mas não conseguiu o passe foram dois ali a marcação dobrou para cima dele Rodrigo recebe tenta dar o combate para ali o Zelic o Rodrigo consegue sair bem no lance saiu bem do Zelic por ali virada de bola aqui pela esquerda buscando o Plante mas a boa antecipação do Muniz o passe a frente buscando o Júnior boa tabela ela volta mas aí o Muniz passou da bola cara e ela ficou e já recupera a bola o Plante e começa com o Nil a gente percebe que não existe mais aquela liberdade para troca de passe da equipe da casa hein Pedro é isso aí olha o meio ali fechando quatro no Nil né isso fechando quatro atletas no Nil e no primeiro tempo ele teria essa liberdade para no um contra um ganhar na velocidade porque no primeiro tempo ele estava a Nil por hora seria isso Flávio Flávio daí daí para pior se manda o Pablo lá pela esquerda deixada com o Luizinho de volta no Pablo trabalha agora pelo lado da esquerda intermediária ofensiva recomeça o Luizinho dele para o Leonardo para o goleiro Serginho e aí rapaz o Julinho foi dar combate ali Serginho quase quase que essa situação fica brava por ali a sobra com o Bruno ajeitadinha olha a deixada a pomosca por ali o Rodrigo volta o domínio do Plantes bola pelo meio para o Nil ô Flávio diga quando essa bola vem no goleiro os laterais os zagueiros eles tem que abrir para o goleiro tem que dar opção tem que dar opção abandonaram o Serginho ali cara deixaram o Serginho exatamente deixaram o Serginho se virar e ele fez o que pôde não é mole não tocou para trás se vira e se vira meu garoto e conseguiu sair bem no lance por ali o Serginho mais uma mudança o Plantes lateral esquerdo sai de campo para a gente já já confirma quem entra no lugar dele camisa 22 aí em campo pela equipe pela equipe do Porto Alegre Imperial a tabela sai mas sai do gol também o Serginho para ficar com ela é o Bruno que acaba de entrar no lugar do Plantes Bruno camisa 22 no lugar do Plantes camisa 6 é a última mudança é a mudança mais recente do Marçal hoje à frente do comando técnico da equipe tabela do Muniz com o Bruno o Muniz tentou um lance de efeito ali essa eu vi mas parar do jogo afinal de contas o Bruno da equipe do Porto Alegre já entrou sendo canetado o fato é que o Muniz já ia abrindo a papelaria com a primeira caneta do jogo se manda o Pablo dois em cima dele opa opa eu ouvi o barulho daqui pegaram pesado e o Riquelme esbravejando lá do outro lado do campo cara porque essa eu ouvi aquele barulho da batida seca veio aqui na arquibancada hoje o Pablo tá com tá com dificuldade no jogo tá com pouco espaço não tem recebido tanto a bola seja com chegadas mais pesadas chega com discussões dentro do campo negócio ele tá meio brabo hoje cobrança autorizada Pablo na bola vai pintar levantamento sobe pra cabecear a zagatira ela volta para o Bruno mais uma vez buscando o Pablo passe na frente mas a bola corre demais o Bruno zagueiro lateral do time da casa apenas protege só tiro de meta para cobrança do William Souza e o William já deu quase um presente estava esperto no lance o Bruno levantamento para o meio olha o passe de peito do Christian que passe estiloso cara o Zellick agora perseguido por dois marcadores ele volta com o Leonardo de volta no Zellick tem opção lá na esquerda a bola era em profundidade mas sai para o jogo tranquilamente a equipe da casa o passe agora buscando o Julinho ele vinha voltando da posição de impedimento bem marcado pela arbitragem recomeça o Bruno dessa vez o Bruno do Fla Zellick para o Muniz diga lá Pedro o Bruno precisa tocar mais na bola o Bruno tem um passe refinado também foi ele que achou no primeiro tempo aquela bola que acabou o impedimento mas foi um lindo passe para o Pablo não lembro quem é que tinha recebido mas tem muita qualidade no passe tem que participar mais do jogo tem que passar por ele recomeça por ali a equipe da casa o 0x0 persiste está difícil sair gol aqui não é mole não a gente quer ver gol boa antecipação do Luizinho dele buscando o Alexandre boa esticada na ponta esquerda para a aceleração do Tardelli faz a costura está meio sozinho por ali faz a inversão e o passe sai meio estranho acabou saindo errado o passe recuperação e agora festival de passes errados volta o Flá associativo lá pela direita Simão do Muniz sempre presente no ataque dele para o Pablo tinha opção da devolução o Pablo busca opções dele para o Alexandre o giro no meio de dois achei que ele foi desequilibrado por ali achei uma faltinha mas o Juizão mandou seguir o Zeric acabou desarmado o jogo ficou meio feio nesse momento agora mas recupera o time da casa bola no meio para o Nil posição irregular do Julinho mais uma vez dessa vez ele nem foi na bola que sabia que não ia dar bom o Nil demorou para acionar o companheiro ali no ataque dispara o Zeric quase como um ponto agora bola pelo meio do Tardelli ajeitando para o Christian recomeça o Ricardinho dele para o Muniz faz bem a finta por ali o Pablo espera para quem chega domina o Bruno demorou a dar o passe deu o ladrão recomeça o time da casa dispara o Ligerinho o Nil por ali a falta marcada sobre ele no primeiro puxão que aconteceu por ali e o Leonardo pagando geral para o Gizão hein o Pedro até jogou a bola para o alto ali mas a falta ocorreu nada a reclamar né vai ser autorizada a cobrança bola já novamente em jogo acionado o Bruno do Porto Alegre bola pelo meio o passe para o Emerson em campo camisa 20 da equipe da casa o próprio Emerson cobra a falta virada lá na ponta direita buscando o Léo chamou no X1 acelerou levou a melhor na ponta direita foi parado puxado a camisa e falta Luizinho puxando a camisa do Léo por ali falta marcada corrigindo o Leandro do Flácio ativo puxou a camisa ali do Léo a falta foi marcada vai pintar levantamento na área sempre leva perigo vai pintar levantamento peca em outro na bola a sobra na área tira por ali ela sobra com o Pablo opa 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 pegado de novo essa já seria para o amarelinho Pedro a saída no contra-ataque ali quebrou quebrou o contra-ataque foi uma falta pegada realmente o lançamento sai errado na saída e é só lateral para a equipe da casa vai o Bruno na cobrança reposição de bola ajeitada para o Emerson tem o Bruno junto com ele ia passando bem o Emerson consegue levar melhor no lance contra dois o Muniz faz o desarme Christian derrubado é falta e o Julinho ficou na bronca com a arbitragem o Juizão já apitou algumas vezes seguidas para tentar se impor no lance e de novo aquele lenga-lenga aquela contestação com a arbitragem que não adianta de nada e agora sim vai ser reposta a bola em jogo Julinho está falando ali que houve uma tentativa de cotovelada está bem alterado ali o camisa 11 do Real primeiro tempo com os ânimos exaltados e o segundo tempo está se encaminhando para a mesma situação mole não se manda a equipe da casa bom desarme na bola o Christian chega para recuperar por ali lançamento buscando o Alexandre teve um choque com o zagueiro adversário a proteção de bola pela direita da zaga da equipe da casa e sai para a distribuição de bola novamente o time do Porto Alegre Imperial dá para dizer Pedro que é o jogo do Flácio mais pegado que a gente viu dos que a gente fez pela Segundo Mídia sem dúvida Flávio sem dúvida recomeça a equipe da casa com a posse de bola sai para o jogo o Léo pela direita bola para o Emerson no círculo central marcado por dois cercado por ali a virada de jogo não sai como eles pretendiam recuperação do Flácio esse ativo boa bola na ponta esquerda buscando o Tardelli acelera tem opção no meio vai pintar o chute coloca e rapaz quase que o William bate roupa ela sai escanteio olha Pedro quase quase um gol antológico aqui é o Flávio uma bola bem simples parece que ele não está com tanta segurança assim não o Flá associativo deveria arriscar um pouco mais ou no mínimo entrou frio nesse segundo tempo no mínimo o goleirão da equipe da casa escanteio vai ser cobrado pelo Flá associativo bola para a área tira bonito por ali o Nil é tá certo eu acabei confundindo trocou o goleiro né ele entrou no segundo tempo o William Souza camisa 1 lateral cobrado bola para o Christian recomeça o Leonardo faz a virada de bola Muniz vem buscar aqui perto do meio dele para o Pablo sai bem do lance o Pablo mas a marcação dobra e recupera olha o Ricardinho se impõe na autoridade o Ricardinho e o Bruno Cabenceia para o alto protege é Bruno contra Bruno agora vamos ver qual dos dois leva melhor proteção Bruno faz falta em Bruno Bruno sofre falta de Bruno parado o jogo marcada a falta para o Porto Alegre Imperial já cobrada recomeça no campo de defesa o Leandro dispara pelo meio o Chico acelera vai levando 2-3 agora esquece a bola sobra fica com o Flá associativo passe na fogueira ali recuperação na ponta direita se manda equipe da casa a devolução dentro da área boa antecipação o bandeirinha caiu impressão meio tropeçou nas criancinhas eu acho torcedor invadiu no campo torcedor mirim invadiu no campo bandeirinha tropeça coisas que você vê no futebol brasileiro é sobre isso recomeça a equipe do Flá associativo e o passe de presentaço agora para a linha de lado lateral favorecendo a equipe da casa e a recuperação de aposta de bola pelo Flá associativo domina o Christian distribuição comuniza aqui pela lateral direita dele para o Pablo os dois sempre jogando pertinho devolução para o Muniz tem opção na paralela bola por elevação ia buscando o Bruno mas o Bruno não ficou atento no lance deu as costas para a bola e a sobra é da equipe da casa dispara o Nil a ideia até foi boa Flávio mas a execução nem tanto pois é a intenção era perfeita lançamento lá na ponta direita para o Rodrigo acelera o camisa 10 capitão da equipe da casa passa atrás buscando o Nil pisa na bola procura quem aparece na direita bola para o Léo Chico deixa passar recebe o Emerson boa inversão Bruno livre livre tem uma avenida à sua frente aqui na esquerda na paralela bola buscando o Julinho proteção bola pelo meio buscando o Nil deixou escapar de 7 para 7 Cristian aciona bem o Pablo acelera vai levando deixou para o Tardelli que na hora da devolução não caprichou no passe ela sobra com o goleiro William Souza boa reposição certinha a reposição de bola na minha direita bola para o Rodrigo tem passagem do Bruno a bola é para ele e parece que o ritmo diminuiu um pouco no jogo Pedro parece mesmo Flávio o Real deu uma deu uma diminuída o Porto Alegre Imperial o Porto Alegre Imperial deu uma diminuída na marcha e o Flamengo tem aproveitado um pouco esse momento para subir pelas pontas é o que faz agora bola acionada para o Tardelli tem passagem pelo meio domina o Pablo protege faz o giro vamos ver quem aparece por ali a bola vai sobrando agora sim o Pablo recebe trouxe para a canhota protegeu no meio de 3, 4 marcadores chuta travado o Chico ficou sentindo por ali que foi chutado junto com a bola por ali e o jogo está parado e o Riquelme também segue esbravejando naturalmente não está contente com o que está vendo é claro que o Flamengo equilibrou as ações até chegou a ser superior em alguns momentos do segundo tempo né Pedro só que não é o suficiente para o placar ser aberto ainda se tivesse que haver um vencedor nessa partida por enquanto o merecedor é o Porto Alegre né muito pelo primeiro tempo né porque no segundo no segundo eu acho que a gente não teve nenhuma chance contundente para nenhum dos lados está mais morno digamos assim o segundo tempo recomeça o Chico bola pelo meio buscando o Marreto um pouco mais adiantado agora lançamento na ponta direita boa abertura de jogo Marreta para o Nil devolução para o Marreta vai pintar a tabela por ali recebe o Emerson dele para o Bruno faz o giro de lado a lado de volta no Emerson Nil recebe trabalha com o Bruno desarme na bola Alexandre recupera papel tático importante do Alexandre hein Pedro surpreendendo ali o meio campista vindo do ataque né descendo aqui para ajudar perfeito Alexandre quase chamou no X1 agora tentou um lance de efeito mas mas o lateral favorece a equipe da casa lateral cobrado recomeça a equipe da casa Chico recebe domina para o Nil e vamos tendo aí uma escrita quebrada do falacetivo marcar em todos os jogos que participam então é o primeiro jogo que a equipe não sai do zero e também consequentemente primeiro zero a zero até agora boa antecipação do Muniz e o bandeirinha aqui da direita pegou um toque no braço do Muniz se foi foi muito sutil mas o fato é que a arbitrage pegou olha o gestual dele que acabou enganando eu até achei que bateu na barriga mas o gestual ali que não ficou acabou dando mágica para essa interpretação né exatamente se manda o Zellick acionando na meio esquerda do Luizinho de primeira que bolão do Pablo buscando o Zellick acionado como se fosse um ponta vai invadir a área mas a bola foi muito adiantada ele tenta ganhar o escanteio por ali o bandeira assinala tiro de meta o juizão vai na dele mas eu tenho minhas dúvidas e você também tem imagino eu Pedro o Vandy ficou na bronca ali pedindo o escanteio mas o juizão só apontou ali para dentro da área tiro de meta rapaz eu confundi o Zellick com o Vandy o narrador também grisário confundi os dois por ali mas se manda se manda o o Pablo ali com a camisa 10 e recomeça agora sim o Zellick com a bola dominada dele para o Christian o Muniz pediu mas estava perigoso por ali o passe mais seguro era com o Bruno boa bola de volta no Christian marcado por dois cercado por ali saiu da marcação do Marreta acionando o Vandy de volta para o Christian derrubado o Christian falta sobre ele o Julinho voltando para ajudar a marcação deixou a mão ali e cometeu a falta já cobrada se manda o Fla deu o ladrão avisaram na hora certa o Christian no limite do espaço que ele tinha domina o Bruno tem opção do lado bola pelo meio eu tenho a impressão de que o Luizinho trocou de número de camisa vestiu a 12 agora tenho a impressão disso não sei em que momento aconteceu mas tenho essa impressão vem o Flau lançamento na ponta esquerda corre para impedir a saída não consegue escanteio para o Flau mais uma chance na bola parada Pedro bom tem que ver se esse gol sai na bola parada porque com ela rolando Flávio está difícil está muito difícil Flamengo não está se movimentando a gente o jogado anterior ali a gente pode está faltando infiltração também com a bola rolando vai pintar a cobrança do escanteio Pablo na bola vai vicanhotaço para a área levantamento subiu bem agora na autoridade agora o Willian ficou com ela não quis nem saber lançamento na reposição parece que o Júnior está de volta a campo zagueiro número 4 Pablo aciona lá pela ponta esquerda o Leandro opa opa eu vi uma deixada de mão ali pesada e agora assim a arbitragem assinalou Pedro essa eu concordo com você Flávio deixou o braço ali não chegou a ser uma cotovelada mas impediu ali a passagem do eu não consegui enxergar quem é ali Pedro eu parto do seguinte princípio se o barulho da dividida chegar aqui do outro lado do campo é porque alguma coisa foi cara é perfeito era o Muniz ali né do outro lado parece o Muniz ó o Pablo beijou a bola ali vamos ver se esse beijo vai trazer um capricho mais o chute perfeito que ele está esperando né vamos para a cobrança faz o levantamento bola para a área sobe a zaga para cortar vai voltar nos pés do o chute o chute pela linha de fundo parece camisa 19 o Orlando esse número meio estilizado às vezes dá uma confusão do 18 com 19 com 16 é o estilo da fonte do número da camisa dá mesmo dá mesmo Junior trabalha com Chico secado bom antecipação do Zellick acionando o Pablo lá pela meia esquerda de volta no Zellick era isso que estava faltando ao Flamengo exatamente um pouquinho mais de força de marcação ali no meio mais uma vez o Zellick antecipando uma jogada bola esticada na ponta direita o cruzamento nas mãos a bola do Christian foi um pouquinho forçada por ali aliás do Muniz foi um pouco forçada mas o Willian ficou com a bola e já repõe jogo a pressão agora acontece na marcação é visível o bloco alto agora nessa marcação pressão mas era o que faltava realmente quem sabe nesse finalzinho do jogo essa pressão funciona e consegue render ao Flamengo mais uma vitória até agora 0 a 0 no placar o 0 persiste Emerson domina vai pintar lançamento boa cobertura o Pablo voltando o campo todo cara que isso fôlego de garoto em plena categoria master lançamento bola por elevação boa visão do Pablo opa opa juizão mandou seguir cara dá tudo valendo que isso proteção do Alexandre vira bem o corpo pra ver chegada do Bruno dele para o Muniz levou no X1 levou a melhor o Muniz passou pela marcação do Bruno mais uma mais uma de desganha lá pela direita cruzamento mas parece que a bola saiu pela linha de fundo não também não tive essa certeza agora o fato é que o Muniz ganhou 2x1 ali contra o Bruno hein Pedro é o Muniz mas sempre muito bem aqui na direita já tinha dado uma caneta no primeiro tempo no primeiro tempo não foi no início do segundo né deu uma caneta no início do segundo tempo agora ganhou duas vezes aí do camisa 22 que entrou agora cara eu fico pensando nessa galera na categoria master o que não deve ter dado de trabalho mais jovem cara dentro de campo deve ter papo de uma galera com técnica refinada com a visão de jogo sensacional realmente invejável posse de bola da equipe da casa espero chegar no também no master jogando né bem o suficiente pra poder seguir aí dentro de campo porque a galera tá representando realmente em breve a gente espera te ver também dentro do campo aí atuando por um dos ainda faltam alguns anos mas quem sabe olha a chegada do time da casa carimbada em cima da marcação ela sobra com o Vandy ainda faltam alguns anos menos de 10 mais do que 5 mas ainda faltam alguns anos pra poder quem sabe aí a gente narra um jogo joga outro e por aí vai grande ação defensiva do Leonardo hein e se o Riquelme já tinha elogiado a consistência defensiva do Fla no primeiro tempo no segundo tempo então melhor ainda agora o que tá faltando é do meio pra frente recomeça a equipe do Porto Alegre Imperial com o Bruno dele atrás com o Leandro Adiel recomeça com o goleiro William aliás é o Corel que tá fazendo dupla de zaga agora no time da casa muito povoado do meio mais uma vez domina o Emerson faz a virada na direita marcação volta a pressionar o Emerson recupera você ouve os gritos do Leonardo mandando a zaga sair avançar o bloco de marcação faz o break por ali o Adiel virada de jogo lá pela direita vai pintar lançamento o domínio na área o corte ficando cara a cara já ia fazendo besteira ali cara a cara com o Serginho o mais difícil que era o domínio o corte iria conseguindo mas o jogo estava parado marcado o impedimento que vai ser cobrado pela defesa do Flácio é o Robinho ali no ataque é o Robinho camisa 12 só parece com o Luizinho mas é o Robinho que está no ataque que teve essa chance agora cara a cara com o Serginho mas estava em posição estava na banheira no impedimento e o Bobeira agora não passa o Christian não teve uma comunicação legal dele com o Tardelli Tardelli dá o combate segundo o Juizão faz a falta o Riquelme na hora fala não já faz um gestual virando as costas para o jogo inconformado com a marcação é Pedro vamos nos encaminhando para um provável 0x0 primeiro da trajetória do Flácio acertivo é por aí Flávio não estou vendo mais nenhum apetite das equipes para querer marcar subir com contundência eu acho que a gente vai ficar nesse 0x0 aí narrador nenhum gosta de narrar 0x0 esse é um fato mas pelas circunstâncias que foram criadas até agora realmente é o mais provável nesse momento a não ser que um lance a gente consiga ter algo diferente nesse final de jogo se manda o time da casa que velocidade do Chico passe bem saindo bem no gol do Serginho antecipação para ficar com ela o lado direito inteiro ali desistiu da jogada não entendi muito bem o que aconteceu ali também não entendi a bola raspa na cabeça do Júnior fica com ele ele contra o Tardelli leva melhor o Tardelli no caso o lado esquerdo de defesa do Flamel pois é volta o Christian para a dominada aciona o Zelic tentou no meio de dois buscando buscando o Pablo recomeça o time da casa domínio do Robinho ajeita para quem chega a tabela sai de volta no Robinho bota na velocidade contra a marcação do Ricardinho Robinho carimba na marcação a bola não sai de cabeça bem o Ricardinho tirando para a lateral para evitar o escanteio lateral vai ser cobrado 3 minutos de acréscimo sinaliza a arbitragem teremos 3 de acréscimo já já chegando a pito final aqui em Petrópolis região serrana do Rio virada na esquerda para o Robinho tentou passar pelo Christian levantamento ajeitada de cabeça mas foi no contrapé do companheiro a bola perigosa para o Serginho consegue dar um jeito no lance nele para o Luizinho no meio buscando o Bruno domínio sai meio estranho domínio do Christian também não ficou legal Robinho derrubado é falta e essa foi mesmo não tem nem como questionar posicionados o Nil o Emerson o Robinho vai saindo dela vai ficar para o Emerson autorizada a cobrança levantamento para a área de presente para o Serginho que até tentou agilizar a reposição mas a galera não acompanhou o Bruno tentando sair por aí muito fechado estava encaixotado por ali no lance recupera o Adiel dele para o Emerson acelera antecipação do Christian com gás nesse fim de jogo boa abertura na ponta direita a bola corre demais não deu para a chegada era o Orlando por ali né não deu para a chegada do Orlando por ali recupera o time da casa e recomeça o jogo estamos já nos minutos finais da partida 0 a 0 no placar o primeiro da trajetória do Flácio esse ativo disparada na ponta esquerda bola para o Julinho posição legal está tudo valendo invade a área o Julinho corte para o meio o toque o Juizão manda levantar imagina se o cara quer um pênalti nos minutos desesperado o jogo Bruno levanta a bola vai muito alto para o Orlando e rapaz pegou pesado agora deixou o corpo para proteger para a chegada trombada ficou pesada nas costas do Orlando primeiro 0 a 0 primeiro 0 a 0 mas dadas as circunstâncias do primeiro tempo principalmente não é um mau resultado né pois é resultado que se confirma com o fim do jogo aqui em Petrópolis 0 para o Porto Alegre Imperial 0 para o Flácio associativo é o primeiro 0 a 0 primeiro jogo em que o Flácio associativo não marca gols já já nós vamos pegar uma palavrinha das duas equipes na Seagull Media muito mais emoção no seu futebol fim de papo 0 para o Flácio associativo 0 para o Porto Alegre Imperial Pablo qual é o aprendizado que vocês tiram desse jogo a lição que vocês tiram desse jogo que foi um jogo difícil pegado fisicamente pegado tecnicamente mas o que vocês tiram de aprendizado do jogo de hoje olha a gente a gente veio pra cá já sabendo que era um time muito difícil um time qualificado treina junto há muito tempo tivemos informações de outros times que enfrentaram eles a gente não se abateu tivemos um começo acho que de forma diferente de outros momentos trabalhando a bola mas sofremos um pouco soubemos sofrer como vira a máxima do futebol mas eu acho que a gente aos pouquinhos conseguiu entrar no jogo fizemos o segundo tempo na minha opinião brilhante todo mundo muito dedicado tivemos algumas oportunidades eles mesmo baixaram as linhas não conseguiram jogar como estavam com conforto no primeiro tempo e acho que o 0 a 0 fez jus ao que foi o jogo e essa virada de chave pro segundo tempo como é que foi pra vocês? então nosso professor acabou de falar como o nosso time tá ficando maduro ele não teve um comentário dizendo façam isso isso e isso o time entendeu dentro de campo que a movimentação precisava ser mudada e aos poucos dentro do campo o time com feeling conseguiu entender que o melhor momento era de fazer isso de subir aqui mexer ali então ele nos deu parabéns por isso porque o time conseguiu entender sem a necessidade de um professor de que o time precisava modificar algumas coisas sem mexer em peças mas mexer no esquema do time e na postura que consequentemente voltou muito mais impetuoso muito mais propositivo o time é exatamente o que a gente sempre fala e ele sempre fala a princípio do professor Riquelme é como pode trocar tem trocas ilimitadas se tem um jogador que você tá cansado percebeu que você não tá conseguindo mais dar o seu máximo sai fica 5, 10 minutos deixa alguém entrar pra dar 110 o time é um coletivo aqui não tem nenhum craque de bola se tivesse craque não pagava pra jogar futebol tava em grande clube então a gente tá vivendo nosso sonho e sabe que todos nós somos importantes de uma forma igual maravilha obrigado Pablo por mais essa aí um dos caras que foi responsável por manter esse zero do lado do lado de lá foi o Serginho que garantiu aí que o Flávio não tomasse gols nessa partida mas também a equipe não fez pela primeira vez acabou não fazendo gols mas como é que foi a importância dessa consistência defensiva pra você no jogo de hoje boa tarde foi uma boa partida a gente fez exatamente tudo que o professor Riquelme pediu nos treinamentos tanto defensivamente como no segundo tempo ofensivamente por um 3 só que infelizmente a gente não conseguiu marcar primeiro tempo ali a gente levou duas pressões só uma em que eu pude fazer uma defesa e ajudar o time mas depois apenas isso e na segunda no segundo tempo a gente só manteve o placar tentamos sair pra jogo afunilamos mas por pequenos detalhes a gente não conseguiu marcar é isso agora pra repercutir naquele nosso papo lá de antes do jogo com o Artista eu tava acostumado já com o chamado de Artista agora o Alok eu não sabia vocês trouxeram pra levantar essa bola a gente só cortou qual dos dois você prefere? ah depende o Alok é bonito boa pinta e o Artista não joga muita bola e jogou no Flamengo então nessa disputa fica no Artista tá certo tá aprovado valeu Serginho parabéns pelo jogo é isso o William foi um dos que garantiu esse 0x0 do placar mas como é que você vê a atuação do time de vocês como é que você vê esse segundo tempo que vocês fizeram do qual você participou? bem primeiramente boa tarde parabenizar também as duas equipes que fizeram um jogo excelente a equipe dele muito bem postada nossa equipe acostumada a jogar junto pegamos a equipe também entrosada isso dificultou bastante também foi um jogo também onde as duas equipes proporam o jogo foi um jogo muito bom de se ver pra quem viu e a gente que é goleiro agora quanto com a sorte e graças a Deus também hoje os dois goleiros trabalharam quando precisou e também agradecer a rapaziada que tá fortalecendo a gente na moral valeu William obrigado teve estreia no jogo de hoje Delano antes estava acompanhando a equipe mas agora também dentro de campo quero saber pra você como é que foi essa experiência sua na estreia Pois é pra mim é uma experiência assim surreal muito feliz com essa possibilidade eu sou um cara que eu nasci na cidade de Mossoró no Rio Grande do Norte e tive essa oportunidade hoje em dia de estar aqui no Rio de Janeiro eu sou médico do clube do Flamengo do Flamengo do Beach Soccer que já pra mim é um grande sonho estar realizando isso e agora no associativo e podendo vestir a camisa do Flamengo pela primeira vez um orgulho pra minha família um orgulho pra mim e acho que agora é só espero que muitos treinamentos muitas vitórias e estamos juntos com o Flamengo pra sempre né é isso palavra do estreante então primeiro de muitos jogos aí dele pelo Flamengo e a gente volta no próximo compromisso do Flamengo e o Flamengo siga o Mídia muito mais emoção no seu futebol 1, 2, 3, também gol hoje a gente volta a gente volta tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma